Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo muito bem com você, na sua casa, com as pessoas que você ama, as pessoas que você protege. Eu espero que esteja tudo imensamente bem com os seus familiares, imensamente bem com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que te façam bem. Espero que todo mundo esteja com saúde. Eu espero que todo mundo esteja bem psicologicamente, porque saúde mental está complicado mundialmente falando. Espero que você esteja sempre se cuidando, ajeitando a sua unha, se colocando para frente, tomando atitudes boas na sua vida, orando, buscando uma religião a qual você se adeque. Eu espero que você esteja se querendo bem e se respeitando. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre unha, cabelo, limpeza de pele, abertura de caixa. Falamos sobre cílios, sobrancelha, perfumaria no geral, hidratação e por aí afora. Se você gosta de um conteúdo como esse, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá tem resenha, aqui tem resenha, lá tem os stories que nos aproximam muito, pois eu mostro a minha rotina capilar, minha rotina facial e tal. Hoje é segunda-feira, é dia de prestação de conta, usadinhos da semana no ar. É dia que eu mostro que eu uso tudo que eu resenho e que eu uso tudo bastante antes de fazer resenha. Vem comigo ver o que eu usei? Bora! Primeira unha, porque vocês sempre comentam aí nos... aí nos comentários, né? Ah, você... qual esmalte tá usando? Então, eu sempre abro os adios da semana mostrando, tá? A maioria dos dedos eu usei essa linha aqui, ó, da Color Trend Avon. Esse é uma cor nova chamada... meu pink favorito, tá? Eu adoro rosa, tá? Bem menininha, bem garota. Ó, é esse aqui. Deixa eu ajeitar, porque não tá focando. Pronto, ajeitei a câmera. Aqui, ó. Esse aqui, tá? Seca muito rápido e você bota uma... uma camada só, já entrega a cor, tá? Aí, numa filha única, que eu adoro, vocês já sabem, eu botei esse aqui também, que é cor nova. Rosê sabe tudo, ó. Tá vendo? Ó. E... passei por cima da filha única, esse brilho aqui, que eu tô amando usar, a Color Trend só brilha. Tem umas duas ou três semanas que eu uso ele direto, porque eu tô bem apaixonadinha. Aí, eu fico assim, apaixonadinha, né? Aí, acabo... acabo usando. E por cima dos outros, já que eu gosto de botar um extra brilho, um verniz, tô usando pra fazer resenha esse verniz ponto de luz, porque se você olhar bem, ó, tá vendo? Que ele tem uns pinguinhos de luz, assim, ó, de glitterzinho lá no fundo. Olha, que glitter mais discreto. Eu amei, tá? Então, tô usando ele. Tá bom? Vamos começar? Bora! Bora! Vamos começar aqui de rotina diurna? Vambora! Sabe que de manhã eu não abro um do sabonete, porque eu uso muita coisa no rosto à noite, né? Então, tô isso aqui, ó. Sabonete gel de limpeza facial com extrato de carvão da Dona Avon. Esse é o pequenininho de 30 gramas, ó. Tá? Então, eu tô usando ele porque ele clareia e ele limpa e hidrata a pele, porque ele carrega o nome Renil da Dona Avon, né? Então, ele não deixa a pele ressecada nem nada, pouquíssimo sulfato e ele hidrata muito a pele. Ele é ideal pra pele madura, tá? Depois eu venho com um tônico. Já estou usando esse aqui, ó, da Chata de Galocha, carésimo, tá? Ele é um pouco forte, tá bom? E eu tô usando no calor, porque ele resseca um pouco a pele, tá? Você tem que vir direto com o hidratante, porque senão ele resseca a pele. E eu tô usando pra acabar, porque ele é mais de 60 reais, tá? Mas não é o meu preferido, não. Mas a gente tem que usar tudo. Tem resenha no canal. Tem resenha no canal, tá? Aí, depois eu venho com esse hidratante aqui, ó. Tô usando agora no calor também, da Nivea. Hidratante em gel com ácido alurônico e pepino. Ele é em gel, então ele não pesa no calor, não faz você suar. Tem o pepino que clareia. Tem ação, além de hidratante clareadora, também tem ação refrescante. Ele é em gel super leve, então ele pode ser usado antes da make, embaixo da make. E também na sua rotina diurna, que você vai sair aí e não vai, em nenhum momento, se suar, nem ficar nada. Ele forma tipo uma película, mega hidrata, maravilhoso. Depois, eu vim com esse aqui, ó. Tô usando duas vezes ao dia, manhã e noite, nas duas rotinas. É da linha Renew, Lift e Firmeza Duo de Tratamento Cosmético. Tem resenha no canal e esse também, tá, gente? É resenhas antigas, tá? Então, ele vem, eu uso na área dos olhos, que é pra eu poder não ressecar, né? Pra eu poder hidratar aquela área onde a gente tem muito pé de galinha. Depois, eu tô vindo com esse hidratante aqui, ó, de manteiga de coco. Uma delícia, SOS Lábio. Dá uma nutrição, hidratação. Hidrata a pele do lábio muito bem, tá? Você que tem problema de herpes, falta de hidratação, aumenta a herpes, tá? Quando você hidrata muito o lábio, aí o que acontece? A herpes vem e ela vai embora pequenininha, porque ela não encontra ressecamento pra poder puxar e crescer, tá? Esse aqui foi um real da Top Beauty e ele tem resenha no canal também. Vamos lá. Rotina noturna. Ó, tem esse aqui, essa água micelar de noite eu não uso, já acabou aquela outra, né? Tô usando essa, de noite eu não uso sabonete, tá? Não uso sabonete à noite e eu tô usando água micelar e tô gostando muito, tá? Então, eu tô usando essa água micelar aqui com vitamina C e ela limpa a pele muito bem à noite. À noite eu limpo a pele e depois eu venho com tônico. Tô usando esse aqui porque tá calor, então no calor sempre uso coisas mais adstringentes, assim, porque no frio não dá. Porque resseca muito a pele da mulher madura, né? Você usar no frio. Então, eu tô usando esse aqui da Quetenine Rio caríssimo também e ele muito, resseca muito a pele. Ele tem que vir logo com hidratante, tá? Mas ele surga oleosidade, por isso resseca. Tá? Muito bom pra cravinhos, espinhas e limpa o resto da sujeirinha se a água micelar não tiver feito o trabalho todo. Depois eu venho com esse serum aqui, ó, da Digreso, que é um retinol. Eu sempre falo aqui. Pra você que dá logo o print, ó, ficou assim, ó, parada, posso dar o print. Pra você que tem nervoso de usar hidratação em creme, você usa esse aqui, ó. Você usa tudo em serumzinho, isso é igual uma aguinha, mas mega hidrata, você sente logo a diferença, tá? É da Digreso, é fluido de vitamina, retinol, livre de olhos, auxilia na prevenção de rugas, pré-maquiagem, tá? E etc. Muito bom. Aí tô usando ele. Depois eu venho com esse hidratante aqui, que também tem resenha. Ele é muito, 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 muito bom. Muito, muito, muito bom. Ele clareia a pele, cria uma textura. Gente, uma maravilha. Porque além dele clarear melasma, manchinhas de muito tempo, ele mega hidrata, tá? Ele mega, ele ameniza rugas. Também carrega a linha, o nome Renew Clinical da Dona Avon, né? Então, não esperávamos menos. Gosto muito dele, tá? Depois eu vou e passo aquele ali na área dos olhos, ó, esse aqui, tá? Lift de firmeza. E depois eu venho com esse esfoliante, tá? Duas ou três vezes na semana, conforme o meu lábio pedir, tem resenha no canal. Tô usando esse aqui, que é o de menta. Tem o de café que eu uso, gosto mais, mas dei um tempo usar esse aí. E esse aqui, hidratação lip balm e vitaminado da Top Beauty, que é um cicatrizante com depantenol. De novo dizendo, tá? Quem tem qualquer problema de feridinha na boca, herpes, esse aqui cicatriza, deixa a pele do lábio, acorda maravilhosa. A pele do lábio, tá bom? Vamos de perfumaria. Usando pra dormir esse aqui, lima e flor de laranjeira. Gente, que sensação de prolongamento na axila do banho. Nossa, maravilhoso, tá? Parece que você ainda tá no banho. Uma maravilha esse adodorante antitranspirante Rolon da Dona Natura. Linha todo dia esse. Lima e flor de laranjeira, gente. Uma maravilha, tá? Antes de dormir, me acolhe, me acalma. Me deixa com vontade de dormir. E, nossa, parece que eu tomei banho naquele momento, nesse calor, é perfeito. E depois eu venho com a minha velha e boa com a vibe, olha como é que eu uso. Essa aqui de maracujá, que também me refresca, me acolhe, me acalma, como diz a música do Fábio Júnior. Usei durante o dia esse aqui. Fui fazer minha sobrancelha, fui fazer o meu cílios, que agora eu tô usando cílios postiços, é mais rápido pra gravar. Usei esse aqui, flor de ameixa. Ele mega deixa a axila sequinha. Ele deixa um cheiro de perfume. Uma delícia. Adorei usar aquela sensação gostosa de prolongamento de banho, que eu busco em desodorante. Então, usei esse aqui, semana todinha. Perfume, eu só usei um. Porque eu não usei perfume, que esse aqui já deixa o cheiro igual de perfume, tá? Fixação de três horas, projeção de uma, tá? E eu usei o Gabriela Sabatini, que é meu perfume preferido da vida. Minha assinatura, acaba um, eu compro outro. Claro que esse é contratipo. E uma delícia, é o The Toilette Gabriela Sabatini. Amo, gosto muito, tá? Então, usei a semana toda, usei só esse aqui. Usei esse olhinho aqui na mama, porque eu andei emagrecendo muito. Então, tá sempre tendo aquela tendência a ficar com estria, flacidez. Então, esse óleo Bio Oil, ele é maravilhoso. Eu já fui muito mais famosinho, uns 10 anos atrás, na internet. Ele era caríssimo. Hoje, qualquer 20 reais, tu compra, tá? Esse aqui, eu passei ele, porque ele é maravilhoso pra elasticidade e pra cicatrização da pele. Pra quem não sabe, a estria é uma cicatriz. Sua pele estica, ou sua pele murcha, porque você emagreceu muito e rasga. Perde a elasticidade. Aí, ele entra amenizando ou prevenindo. No meu caso, eu quero prevenir. Pra combinar com esse desodorante aqui, eu usei esse aqui. Ou então, ele sozinho. Esse Frutas Vermelhas aqui, ó. Cheiros muito parecidos, flor de ameixa, né? A ameixa é uma fruta, acho que tá até lá por aqui, né? E é uma fruta vermelha. Então, um cheirinho muito parecido, eu usei esse aqui na axila. Principalmente após eu depilar, porque mega hidrata a axila. Esse creminho da Dona Avon. No cabelo, eu usei esse tônico aqui, né? Eu coloco e deixo até a próxima... Como é que se fala? A próxima lavagem. E ele é pra ser colocado também na sobrancelha. Dá logo o print e já garante o teu, tá? Ele é R$12,00, R$10,00, tá bom? Ele tem cafeína, biotina, whey protein, tá? Então, aqui ó. Muito bom da sala online, tá? E você fica no cabelo até a próxima lavagem. Ele fica ali agindo. Meu cabelo tem nascido, cabelo crescido. Eu mostrei lá nos stories do Instagram. Se você não me segue, corre lá pra me seguir logo. Arroba Passando os 40. Esse tônico fortalecedor de cabelos com óleo de rícino. Não é mais de alho esse. Tem o de alho. Eu achei esse aqui, ó. R$10,99, ó. Dá pra nove lavagens, olha. Nove aplicações. É isso mesmo. E você bota, deixa três horas. Tem gente que dorme. Eu não gosto de dormir no cabelo. Não gosto de nada molhado. Me dá dor de cabeça, enjoo, trontura, tudo. Então, esse aqui da gota dourada, eu boto ele e deixo três horas. E aí ele fica assim, ó. Tá? Ele é muito bom pra nascer cabelo, fortalecer. Então, eu jogo nas duas frentes aqui, tá? Tudo isso pra cuidar do cabelo. Tenho usado muito, 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 muito esse óleo de babosa da Skaff. Ele é muito bom. Não tem um cheiro muito bom porque o óleo é puro. Então, eu uso, pode usar até na raiz. Pra crescer o cabelo, rejuvenescer. Tá aqui, ó. Controlar o frizz, ó. Ele é muito bom pra você fazer umectação, misturar na tua máscara. Maravilhoso, tá? Ó. Durmo toda noite com esse Nutrição Completa da Dona Avon. Ele é bem pesado, por isso eu escolho dormir com ele. Porque ele... Ele é pesado, tem que botar uma gotinha só. Mas aí, se você caprichar um pouco mais pra dormir durante a noite, o cabelo suga e acorda maravilhoso. Então, eu tenho dormido com ele, Nutrição Completa. Vem com óleo de... Óleo de... Eu tenho dificuldade de ler pela câmera. Óleo de argã e camélia. Que são dois óleos lá do Marrocos, tá? O cabelo fica maravilhoso, agradecendo. Durante o dia, eu uso esse aqui. Também é grosso. É um cheirinho muito bom de coco. Esse aqui da Forever Least. Ele é maravilhoso. Que você pode até pranchar o cabelo com ele. Porque ele tem proteção térmica. Com óleo de coco e deixa o cabelo muito nutrido. Ele não é barato, tá? Mas vale cada centavo. Usei porque eu pintei a raiz dos cabelos brancos. Eu fico assim pra você dar o print. Esse da Probelly Pós Química. Toda vez que eu faço química no meu cabelo, eu passo uma semana usando ele. Que é pra poder... Repor, né? Tratar o cabelo da química. Você usa química, então você tem que tratar o cabelo. E a tintura é uma química também. Tá aqui. Usei essa máscara aqui. Mas ficou um tempo sem usar. Pois eu estou botando cílios. Usei esse aqui, ó. Primer no rosto. Livre de óleo. Com vitamina C, etc. Tem resenha no canal da Max Love. E botei esse aqui pra controlar a olheira. Saí assim com esse hidratante labial aqui, que não tem cor. Mas mega hidrata, esse lábio fica lindo. Eu saí assim que eu saí só fazer serviços essenciais e etc. Voltei a usar, tinha parado, esse esfoliante aqui, natural, tá? Com vitamina E, com tem partículas, 100% natural. Esfolio a minha barriga. Eu uso só na barriga, tá? Aqueles flanquinhos do lado. E depois venho com esse aqui, ó. Que é uma massagem pré-localizada, tá? Tenho feito os dois porque eu emagreci muito. E nesse emagrecimento eu tenho medo de ficar flácida. Bom, esses foram os meus usados. Acredite, cada semana eu estou usando menos. Esses foram. E você? O que você usou? Me conta aqui nos comentários. Tem alguma coisa aqui que você nunca usou, que você gostaria de usar, que você jamais usaria? Fala pra mim nos comentários. Se você ficou até aqui, deixa aquele like. Que like vai ranquear meu vídeo? Que vai mostrar pro YouTube que você gostou do meu conteúdo. Se você editou uma tag, uma hashtag, uma busca, uma pesquisa, caiu de paraquedas, você sabe o que tá acontecendo. Eu sou Thais Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre cabelo, hidratação no geral, maquiagem, cílios, primer pra pele, perfumaria no geral, limpeza de pele e por aí afora. Se você busca um conteúdo feminino como esse, se inscreve no canal. Não esquece o meu like, hein? Esmaga no like. Vai no meu Instagram, arroba Passando dos 40. Lá todo dia tem resenha. Aqui também tem resenha. A gente fica, ó, bem juntos. Bom, palavra de ordem. Se dê prioridade. Separe momento do dia pra você. Se priorize. Seja a sua prioridade. Não espere que o outro venha te priorizar. Um beijo muito grande. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Os adinhos da semana.